Música Ribeirão Preto está na expectativa de rever mais uma vez um time de vôlei que vai representar a cidade em competições estaduais e também nacionais. Mas o que pouca gente sabe é que o Botafogo já teve a sua equipe de vôlei, mas na categoria feminina. Aqui ao meu lado, uma das jogadoras que defenderam o clube nessa oportunidade em 1981. Silvia, foi isso mesmo, foi uma oportunidade única, mas que realmente foi importante para a sua trajetória dentro do esporte também. Foi muito importante. Em 1981, o presidente do Botafogo na época era o senhor Benedito Ciência e ele resolveu investir no vôleibol, juntamente com o Bilico, que era um ex-jogador de basquete, apesar dele ser do basquete, ele resolveu embarcar junto com o senhor Benedito Ciência nessa linda história e eles resolveram montar essa equipe de vôleibol em Ribeirão. O nosso técnico era o professor Roger Viana e a equipe era formada por atletas da seleção de Ribeirão Preto, que defendia a cidade. Mas, como era um campeonato de alto nível, também precisou contratar duas jogadoras de fora para reforçar essa equipe. E onde veio a jogadora Sônia, que ela era da seleção paulista, ela é do Guarani, defendia o Guarani em Campinas, e a Rita, que também defendia o Guarani. E a Rita, inclusive, foi da seleção brasileira e a nossa equipe teve muito sucesso, foi campeã. E como é que foi na época assim? Porque o Botafogo no futebol sempre foi muito forte, sempre levou muita gente aos estádios. E com o time de vôlei? A população abraçou o projeto? Tínhamos jogos sempre com quadra cheia, muita gente nas arquibancadas? Sim, foram momentos muito marcantes, porque o Botafogo sempre foi uma equipe que trouxe sempre a glória para Ribeirão Preto. E o investimento no vôleibol feminino foi fantástico. E eu lembro que a final foi na recreativa, arquibancadas lotadas na época, e nós jogamos contra o time do São Paulo. O jogo foi 3 a 2, o tiebreak de 15 a 13, e um jogo muito longo, porque na época tinha vantagem, então não é como hoje, que você faz o ponto e aquilo lá vale o ponto. Não, na época ainda tinha vantagem, só valia ponto quando o time estava sacando. Então foi um jogo longo, mas que foi muito bom, e o campeonato levantar aquela taça, trazer para Ribeirão Preto um título do vôleibol feminino, na época do amadorismo, porque na época nós éramos amadoras, então ninguém ganhava nada para trabalhar, para trabalhar não, para jogar, porque aí na época a Rita e a Sônia já foram contratadas, então foi quando começou essa coisa do profissionalismo mesmo. E a nossa turma amadora conseguiu também, junto com elas, trazer esse título para Ribeirão. Vocês tiveram esse caminho, como vai ter agora o time de vôlei, começaram lá pela última divisão, e foram campeãs dessa divisão, a segunda divisão, que daria, deu o direito, para jogar a primeira divisão do vôlei. Vocês já esperavam, já no primeiro ano, reunindo essas meninas, já ter esse resultado logo de cara, imagino com muito trabalho, claro, mas já sendo campeã, foi uma surpresa para vocês? O trabalho foi muito bem feito, lógico que sempre a gente está almejando o título, mas não era 100% certeza, porque era uma equipe que não era profissional, mas com muita garra, com muita determinação, trabalho técnico muito bem feito, pelo professor Roger, e pela comissão técnica, nós conseguimos. A Silvia, também, deixa eu pedir para o Marlava mostrar para a gente, ela está aqui, primeiro, com o abrigo, que era o uniforme da época, e também está com a camisa, a camisa que ela utilizou, é uma relíquia, objeto raríssimo, também serve para provar, para quem está duvidando, que o Botafogo teve um time de vôlei, teve sim, uma belíssima camisa, aqui o escudo, aquele formato mais antigo, que já teve também várias camisas do Botafogo, também no futebol, e você guardou tudo isso com muito carinho, não é, Silvia? Também ficou marcado na sua história. É, eu jogo vôleibol desde os 11 anos, e hoje estou com 60 anos, ainda jogo vôleibol, então, é assim, eu vivo, eu sou profissional de educação física, eu vivo dentro do esporte, eu acho que o esporte, ele dá oportunidade para as pessoas, terem oportunidades de mudar a sua vida, então, eu como professora de escola, de escola pública, 27 anos na quadra, eu sempre, além, lógico, do importante de trazer a atividade física, como qualidade de vida, na medida que eu podia, eu apresentava todos os esportes para os alunos, para que eles escolhessem aquele que eles tinham mais afinidade, que eles teriam mais habilidade, e que depois eles pudessem escolher para a vida deles um esporte. Então, assim, participava de vários jogos, tantos jogos escolares, eu levava as equipes, eu fui professora durante 23 anos na escola CID de Oliveira Leite, e lá a gente levava os alunos para jogar, participava dos jogos da primavera, colocava essa meninada na vitrine, mostrava o quanto é bom, o esporte pode trazer de bom, muitos ganharam bolsa de estudo em escolas particulares, muitos ganharam bolsa de estudo em faculdades, eu sou um exemplo vivo, eu fiz duas faculdades com bolsa integral por ser atleta do vôleibol, então, eu fiz o curso de comunicação social, e também o curso de educação física, com bolsa integral por ser atleta. Então, eu acho que o esporte dá oportunidade para as pessoas mudarem o rumo da vida. E vocês conquistarem o 81 direito de participarem da primeira divisão do vôlei. Infelizmente, uma série de probleminhas na época, a questão financeira, tinha que custear as viagens, não foi possível. Só ficou talvez esse sinal, talvez o time poderia ter ido muito mais longe, se tivesse, claro, essas condições, que são um pouco complicadas. Na realidade, eu acredito que teria condições de a gente fazer um bom trabalho, um bom papel na primeira divisão. Mas, infelizmente, a gente sabe que ia precisar de um investimento muito alto. E, na época, quem estava junto com o Botafogo, não tinha condição de bancar, tinha que contratar várias jogadoras. Foi uma época que já estava começando essa parte de profissionalismo. Então, as jogadoras já estavam com valor, que o Botafogo e também os investidores não tinham condições de bancar. Mas deixou esse legado para o Botafogo, esse legado para Ribeirão Preto. A nossa amizade com essas meninas continua até hoje, são 36 anos de história. E eu acho que o Botafogo está de parabéns pela iniciativa, assim como esse pessoal que está vindo para Ribeirão também está de parabéns, que vamos lotar a cava, não é? Vamos lá, torcer para o nosso vôlei. Para fechar, até isso que eu ia te perguntar, como é que você está vendo aí com todo esse tempo de vôlei, pela sua experiência, pelo seu gosto pelo vôlei, como você está vendo esse surgimento, a chegada desse novo time de vôlei? Tem a expectativa, de fato, que possa elevar o esporte aqui em Ribeirão Preto mais uma vez? Olha, eu acho que essa proposta que veio para Ribeirão Preto, ela já chegou inovadora. Primeiro, o que eu nunca vi, eu acho que no Brasil nunca aconteceu, uma equipe profissional que disputa o campeonato de elite fazer uma peneira e aproveitar cinco pessoas, cinco atletas na equipe. Então, isso já é um diferencial dessa equipe, a valorização do atleta formado em Ribeirão Preto. E também eles contrataram um menino que é atleta também e que vai ser da equipe técnica. Então, eu acho que eles já começaram acertando, que é a valorização da pessoa da cidade de Ribeirão Preto. Então, a expectativa é a melhor possível. Eu acho que não deve ter cobranças em relação a resultados, inicialmente, eu acho que está montando agora, mas a gente vai estar torcendo muito. E para Ribeirão é um ganho, Ribeirão merece, está sempre em destaque, tem ótimos profissionais, tem ótimos profissionais da educação física que trabalham, fazem um trabalho de base muito interessante em clubes. Tem trabalhos individuais que o professor, ele paga uma quadra e lá ele monta equipes de vôlei. Então, eu acho que Ribeirão Preto está precisando voltar ao cenário nacional, como sempre esteve. Andare. Andare. E aí E aí